Leitura diária da terça-feira correspondente à lição de número 2 A escolha entre a porta estreita e a porta larga Mateus capítulo 5, versículos 39 e o versículo 48 Diz assim, o 39 Eu porém vos digo, não resistais ao perverso Mas a qualquer que ferir na face direita, voltar-lhe também a outra face E o versículo 48 nos diz Portanto, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu Pois bem, a escolha entre a porta estreita e a porta larga Esse texto aqui nos fala justamente sobre a retribuição A retribuição, caso alguém fira sua face direita Dê o outro lado, qualquer uma das faces, ofereça a outra Isso representa uma pessoa que renunciou à porta larga Para andar pela porta estreita E quanto a isso, ele também nos fala sobre a retribuição E nos usa a perfeição de Deus como exemplo E qual é o exemplo que Deus nos dá Fazendo nascer o seu sol sobre o ímpio, sobre os bons Assim como também faz descer a sua chuva Sobre os bens, quem é do bem e sobre a pessoa que é do mal Então, com isso ele quer nos ensinar o seguinte Fazer o bem a quem nos faz o mal Ajudar e orar por aqueles que nos perseguem Então, todo este assunto, como outros Estará inserido na nossa lição de domingo No qual você é o nosso convidado Para aprender a fazer o bem a quem te persegue Então, vamos lá